Soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica E amor e soca, soca, soca Pegueu aqui pra me ajudar a filmar, gente Pega ela, segura ela Pra você segurar? Pra você segurar que ele vai filmar Agora que é você Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, 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 no grau, no grau Aí, aí, aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, aí, aí